Vai que tá online A guerrinha tá rom, olha o peixinho do pai Olha a live como tá, calma aí Cadê? Mostra o peixinho O pai é assim Olha o peixinho do pai Vou jogar fora Vem mão de cabrinha O cara cortou minha raviola e minha folha Isso Dormiu Ai calica Olha a raviola banhada Olha lá A raviolinha Levou os dois Levou os dois É rapaziada, o bagulho tá online De verdade Eu cortei o Danielzinho umas 10 vezes ali Só hoje Teve que subir pra laje Pra laje que nunca aperte Bora Iaguinho Mandou eu ainda Mandou duas eu Não Não, não, não Sai Pode pegar as caminhões Iaguinho Voou Eu voei, eu errei Deu ruim Deu ruim, deu ruim Sai onde foi? Pegou na falha Pegou bem na parte que a Pegou só cola Entendeu? Pegou naquela dobrinha da linha Tem raviola Tem raviola, velho Você tá vendo Já me roubou uma raviola de cara É do Bahia É do Bahia Bahia ladrãozinha de raviola É do Bahia É do Bahia Tem cara que eu vejo a roubar e rouba Vamos Nossa Bruno, olha esse raviolo Essa raviola aqui é a melhor Bequinha, a última gira Bequinha É bom valer ela O Danielzinho O Danielzinho O Danielzinho O Danielzinho Você vê o Pipa que nós pegou Viado Viado, eu tava falando Raviolão, par Raviolão é enorme, viado Viado A pipa é de 90 Não, era de 70 É, era de 70 O varuelzinho O que ela fica no raviola Que as largas É, não É Todo mundo vai estar online agora É 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 Tá bom É É É É É carai Caralho, o Bruno é máquina Vai que alica Como é que ia? Tava assim Tava pior Tava pior Ô Danielzinho É que eu respeito, mano É muito respeito Bora BH, tá que sai pro alto Eu também tô assim, tá normal O Danielzinho tá feliz que tá me cortando Mas olha ele sabe que eu não sei empinar Tem que aprender O BH já quer cortar o Bruno ali Já tá valendo Oi Aguinho Até que a câmera dessa bosta aqui é boa Ela dá mais um Ai cara, é dois bolos Tá aí no seis É, hoje tá online É, hoje tá online Olha o Baruel descendo! Toma! Vou pegar o Baruel, vou pegar o Baruel! Filma! Filma o que aí? Filma o que aí? É, a guia não está online! Eita! Morreu! Morreu! Ih, Bahia! Ih, Bahia! Olha o Muxa! Olha o Muxa! Olha o Muxa, Bruno! Safado! Parado! Puxou um ano para arrumar o peixinho para embolar! Parabéns! Bora, Iaguinho! Manda! Tá porra! Já ficou, fi! O Gui bateu é batendo ali! Você viu? Ah, você dá! Olha aqui! Boa, off-site! Toma! Ó, jogadinha! É jogadinha mesmo! Jogadinha no céu, a carretilha! Depois eu chego lá! Ai, Calica! Ô, Vi! Vi! Ó! Opa! É briga, é briga, é briga! Toma! 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 Vamos pegar! Para embolar e ir junto! Ô, Xiu! O que que aconteceu, Xiu? A cara de cocô! Ui! Não vai ficar uma linha! Bora, Iaguinho! Bora! Olha! Ó, o Pipinha! Ui! 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 Mais um! Nargar em mim, mano! Ai, Calica! Mais só as quebralinhas! Ó, ó! Nossa! Itaporra! Fica olhando pra fazer graça! Não faça graça! Acorda que eu tô acordando! Quis zoar o cara? Acho que deu! Tomou seu doce! Peguei um sobrou ali! Aqui! Pô, o bagulho tá online! Quem que tá lá embaixo? Quem que tá lá embaixo? Eu não subi! O cara deu uma ali no Iago! Ah, mas desse jeito ali! Não! Bora! Nossa! Ui! Eu tô falando! Bahia é bom, viado! Eu não vou falar! Vou deixar ele fazer isso aí! O bagulho tá online ali embaixo! aqui! Fica, merda! Merda! Verda! Já tá ali! Ela tá ali! E, lá! Tá, dá pra ver, bô! Oi! Menino lindo Vai Chu, pega o cara Tô bom Agora, ai Nossa Opa, viagem tem vontade, é muita excelência no pão Tem vontade, viagem Chu, chu empirar muito Isso é louco Penilzinho bravo Eu vou descer as pernas dele tem Ele não aguenta Não Tinha colocado na bolsa Olha lá Já tá no alto aquele lá que veio Ali ó Direitinho Não 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 Olha só Olha lá Olha só Olha lá Sai o nome Pimpinha tá show ali Imagina tá online hoje Caramba Caramba Alguém é um telhado O cara vai arravar a minha gira Caramba Vai parte Vai parte Vai lá vai lá Danielzinho Mostra seu talento Mostra a aula ao vivo aqui Tá dobrada Tá dobrada velho Fazendo Leva pro chão Ele não vai conseguir Vai puxar Aí você puxa Caramba ele é azia É O grande É É É É É É É É Olha lá Olha lá Que da hora aquele ali ó Tromadinho? Olha os caras, estou no Bahia O cara está online hoje Olha ele em boiado, boiando tudo Cadê? Consegue filmar bem pertinho? Consegue Aí é foda Olha aí, olha Vem no nozinho Só chora quem voa, boi Mas quando quebra a linha também chora Você vai no nó Olha o BH fazendo em boleira Caralho, Biaí Hoje está online Hoje tem pipa, hein Não puxa nada Falou, amiguinho Vixe, Danielzinho Você deixou, mano Não estou ligado Vai, Iaguinho Pega um por um, Iaguinho Pega um por um Um por um, Iaguinho Um por um, Iaguinho Já foi um Estão balançando ali Toma Um por um, Iaguinho Um por um, Iaguinho Um por um, Iaguinho Bora, Iaguinho Um por um Tô falando que é um por um, caralho? Você não acreditou? Olha os caras, tudo sentado igualzinho, ó. O cara põe na outra gira. Ah, tem uma alinhada. Tem que girar como? Não tem ninguém no alto? Carrega a linha pra desroscar, gente. Carrega a alta. Vou pegar, eu acho. Alguém enroscou. Caralho! 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 Caralho, aguinha. É isso? Um por um tava online hoje. Já picou. É um picante. Ó, outro voando lá. Ó, outro no seu estirante. Quase. Pega a rabiola, corta a rabiola dele. Vamos mandar até um aí, ó. Doizão. Cadê? Nossa, logo doisão vindo. Vai lá, vai lá. O que você tá fazendo aqui? Você tá fazendo aqui no ar doatão? Sou. Eu não sei o que eu tava. O idiota. Vai lá, vai lá. Vai. Para aí. Tô vendo? Aí, dá pra pegar, hein? Tá pra parar, hein? É, rapaziadinho. É, rapaziada. Aquilo aqui, ó. É, meio tapa na cara, hein? Meio. Um mesmo, rapaziada. Um aqui e o outro aqui. Ah, o que nós pegamos também parecia ser uma roupa da hora. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Você vai lá ou não faz? Vai lá ou vai? Eu já viro direto, mano. Fico com o Uhum, não. Vai lá. Vamos lá. Ah porra, vai dar até um mortal Ih, nem vi Tá vindo outro Um ali, o outro ali Tá vindo um montão de emerite, mais um peixinho ali embaixo Mais dois, um peso no outro ali Aí rapaziada, foi o vídeo da guerra de hoje, certo? Guerra é guerra Muito tosa E é isso, rapaziada, tamo junto, não se esqueça Ó, o Xu dando um puxão X, pegou ali no final É meio tapa na cara É, tá É